Bom, hoje, gente, eu vim aqui pra falar pra vocês sobre, como eu deixei o último vídeo, que eu fechei mais ou menos falando sobre a musculatura dos glúteos, o porquê que eles têm que ser durinhos, enrijecidos, serem fortes, pra que você... não é só pra deixar ele bonito, nem linear, não, não é nada disso. É pra que você tenha uma musculatura segura, pra segurar a musculatura da sua coluna, consequentemente, pra segurar a área do seu quadril, a musculatura do bumbum, são vários músculos ali, tem o grande glúteo, pequeno glúteo, e assim vai. Não tô aqui pra falar sobre a anatomia, mas sim sobre a ginástica. Então, assim, quando você tá com o seu glúteo bem trabalhado, com o seu glúteo rígido, melhora aquelas dores que ficam na base da coluna de nós, que às vezes eu fico sentado aqui pra fazer alguns vídeos, fazer algumas coisas pra vocês, por muitas horas. E claro que vai doer a minha coluna também. Só que eu sou um professor, claro que eu vou usar as técnicas em mim mesmo. Porque se eu não usar em mim mesmo, como é que eu vou indicar pra vocês? Talvez eu acho que até esse trabalho que eu gosto tanto de fazer, que eu admiro fazer, porque eu vejo o resultado em vocês, até nas pessoas que me mandam pelo canal, é porque eu pratico em mim. Então, eu sei o que eu tô falando, e sei como ele realmente age no nosso corpo, no nosso biotipo físico. Por isso chama-se biofísico. É uma técnica que eu misturei várias aulas com as técnicas que eu aprendi na minha vida, e dei esse nome biofísico. Bom, então assim, partindo dessa técnica, que é pra um condicionamento físico rápido, dentro de 90 aulas ou 90 dias, isso vai depender muito. Se você fizer 5 vezes por semana, vai dar 20 aulas por semana. 2, 4, 6, 8. 80 aulas são 4 meses, 4 meses, 5 meses. Se você faz de forma correta, intensa, dentro do ritmo que é proposto, com a postura correta, prestando atenção nos movimentos, nos ritmos, você vai conseguir um resultado muito mais satisfatório do que realmente fazer um regime somente ou cortar a comida pela metade. Porque realmente não adianta você fazer uma coisa única só. E dizer, não, só ginástica já basta. Também não, porque eu percebi em mim mesmo, nesses 3 anos que eu fiquei parado de fazer ginástica, eu percebi em mim o quanto eu engordei. E aí eu voltei a fazer ginástica, não, vou continuar comendo o que eu quero. O quanto foi difícil pra emagrecer, e quando eu associei o alimento correto com a nutrição correta, um beijo grande pras nutricionistas, principalmente pra Andréia, que eu tenho lá, a Tamires, que eu tenho como nutricionista também, a Thaís, as minhas amigas nutricionistas, que hoje estão criando uma visão muito melhor do que é fazer. Estão conversando com seus clientes, com seus pacientes na realidade. porque estão entendendo o que eles mais gostam de comer. E aplicando de forma correta, sem restringir. Porque eu acho que a restrição é a pior coisa que tem. Então, assim, dentro desse trabalho que a gente faz, que é o biofísico, eu coloco pra vocês um exercício que é de intensidade. Por isso que é necessário prestar atenção na respiração, prestar atenção num conjunto todo. Vocês percebem que na nossa aula de ginástica, não dá muito pra você fazer essa aula pensando na conta, pensando na lista do supermercado. Não dá tempo. Você tem que estar lá pleno, que é o que a yoga ensina. E eu aplico isso na ginástica, que realmente faz a gente prestar mais atenção. E raramente se machuca. É tanto que foi, em dois anos, foi o primeiro machucado, sério, mas de rápida recuperação, porque eu também faço esse trabalho biofísico. É uma cachorrada. Trabalho biofísico. Então, assim, vamos fazer os exercícios sem pensar se é bumbum que eu tô fazendo, se é interno da coxa, porque vieram esses questionamentos pra mim, agora no canal, como já vieram muitas vezes ao longo dos anos que eu dou aula, e é isso que eu falo pros meus alunos até hoje. Por que trabalhar esse grupo de músculo? Qual é a necessidade? Muito grande, tá? Dentro desses sete minutos que eu vou falar hoje, que hoje eu vou usar só sete minutos, daqui a pouco vai estar entrando um vídeo bom aí, que eu vou falar por uns trinta minutos algumas coisas, eu quero falar de novo sobre a importância do alongamento, tá? do alongamento, o que é muito importante. Cada exercício que você segue, cada vez que você se alonga, você estica seu músculo, você estica seu tendão. E quando você não faz isso, você tá muito tempo parado numa mesma posição, o seu corpo começa a trazer aquela corrente sanguínea mais lenta, e ali fica parado. E o músculo fica estacionado. Se você fica durante muito tempo desta forma, aí que você vai começar a sentir outras dores, que pode ser dor de cabeça, pode ser uma dor na vista, pode ser uma dor no ombro, pode ser isso, Maria, um monte de coisa. O alongamento, não em excesso. Alongar é diferente de você fazer flexibilizar, flexibilidade, usar sua flexibilidade. Alongar é uma coisa. Fazer aula de alongamento é outra, tá? No meu contexto. No meu tipo de aula, no meu tipo de trabalho. Então, é muito importante você fazer alongamento, porque logo no início que eu tive... Vai estourar um pouquinho o tempo, tá? Mas logo no início que eu comecei a dar aula no condomínio, algumas alunas vieram me questionar, mas o meu professor de educação física de tal lugar, que eu não vou citar o nome, disse que não devo alongar nunca antes da ginástica. Olha, nunca tinha escutado. Fui pesquisar, mas encontrei algumas coisas. Existe uma divergência. Você não deve fazer uma aula de flexibilidade, se esticar inteiro, fazer uma aula de yoga, onde você se esticou e depois para a musculação. Nunca na sua vida. Porque aí sim você pode ter uma distensão feia. Porque os seus músculos, eles estão relaxadíssimos. A não ser que você faça essa aula de yoga toda, por uma hora, alongamento, e fique umas três horas de descanso, e aí vá para a sua musculação. Aí maravilhoso. Caso contrário, não. Tá certo? E eu digo isso por já ter visto machucados e analisado, que onde a pessoa estava se machucando era nisso. Ele estava se alongando demais. Agora, fazer o contrário é muito melhor. Muitos vão dizer que não, Mário, não, porque vai tirar todo aquele resultado da musculatura que eu fiz. Não vai tirar. Você vai se alongar. Você vai relaxar a sua musculatura que deu aquela tensão toda. porque é o seguinte, as pessoas que trabalham com alterofilia, alterofilismo, que era coisa forte, eu não sei se alterofilia existe. Eu errei. Misturei uma coisa na outra. Mas, essa coisa deixa a pessoa toda dura. Não é legal. Presta atenção, porque quando você estiver lá com seus 75, 80 anos, você vai querer se alongar. Porque tem gente que não consegue nem chegar aqui no ombro. cuidado com isso, gente. Vamos se alongar. Faz muito bem, tá? Próximo vídeo, eu vou falar sobre a importância da ginástica após os 70 anos. Porque eu tenho visto muito resultado e ficado muito feliz com os resultados que eu vejo. Um beijo e até a próxima. Namastê.